É uma cidade que destaca para você que a Fiero, a Federação de Indústrias aqui do Estado, lançou o programa, é um programa que é desenvolvido pela Fiero. A meta arrojada do programa se fortalece quando a produtividade está relacionada com a capacidade de atender o mercado do setor produtivo. Para isso, o programa Brasil Mais Produtivo em Rondônia, um programa nacional de apoio a micro e pequenas e médias empresas de todo o Brasil, na jornada de produtividade e também na transformação digital de seus negócios. Nós estamos aqui lançando, junto a Fiero e ao Sebrae Local, o programa Brasil Mais Produtivo. Esse programa que é tão importante para a indústria do Brasil inteiro e aqui em Rondônia não pode ser diferente. O programa tem como meta alcançar até 200 mil empresas industriais por meio das suas plataformas e realizar mais de 90 mil atendimentos diretos. Não há dúvida nenhuma. É o compromisso do Senai, em parceria com o Sebrae, com o apoio da Confederação Nacional da Indústria e essa rede de parceiros que compõe o programa Brasil Mais Produtivo. A plataforma já está no ar. Estamos prontos para atender todas as indústrias pequenas e microindústrias do Estado que têm o interesse em aumentar sua produtividade e esse é o foco de ação desse programa. O programa Brasil Mais Produtivo tem como objetivo fortalecer as micro e pequenas indústrias em Rondônia e também a nível Brasil com vários apoios no Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios. Vai ser desenvolvido no Estado de Rondônia pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, e também em Sebrae, em Rondônia. O objetivo é fortalecer essas empresas em Rondônia no desenvolvimento da produtividade, tornando elas mais competitivas para o Brasil. Se a gente olhar no mundo inteiro, não existe um programa com essa abrangência. Primeiro, ele tem um escopo bastante amplo. A gente está falando de eficiência na gestão, eficiência no chão da fábrica com o Lean, eficiência energética, transformação digital. Então, ele tem um escopo, a gente, requalificação dos trabalhadores e tem também uma escala muito grande. Nós estamos falando em atingir 30 mil empresas em quatro anos com a parte de produção e mais 50 mil com a parte de gestão. Então, no total, dá 90 mil empresas atendidas no aberto do programa. A Federação das Indústrias de Rondônia, por meio do Senai e do Sebrae, vão estar à frente na execução do projeto no Estado. O grito de largada, a partida já foi dada. Então, são só 33 vagas aqui para a Rondônia. Esse empreendimento que está sendo lançado aqui na Casa da Indústria, na Fiero. Agradecer aqui o nosso presidente Marcelo Tomé com a participação do nosso diretor-geral do Senai, que veio também lançar esse programa aqui para a Rondônia. Então, por favor, você que é um microempreendedor, um microempresário, um microindustrial, uma pequena indústria, participe desse programa, procure o Sebrae. Vou falar pelo Sebrae, mas você pode procurar o Senai também. Mas procure o Sebrae 0800 570 0800, que você terá todas as informações para participar desse programa. Para mais informações, basta acessar o site www.sebrae.ro ou ligar gratuitamente para o telefone 0800 570 0800.